eu vou aqui para o dica do drama de hoje certo a dica de drama de hoje vamos lá vamos lá a dica de drama de hoje que eu queria indicar muita gente já deve ter visto é o new life begins certo que é um drama de 2023 novinho aí uma nova vida começa aqui é um drama chinês de 40 episódios um histórico comédia romance e vida eu amo esse drama porque ele é um drama sobre as relações internas dessas pessoas né relação familiar o convívio a relação dos irmãos das esposas eu adoro esse drama também para ele ser leve ao mesmo tempo ter coisas pesadas ele balanceia tudo isso muito bem você se sente a gente sempre muito feliz e assim entretida em assistir esse drama então é um drama que eu gosto muito quem não viu acho que a maioria das pessoas já viram mas quem não viu assiste tô indicando aqui aqui tem uma fotinha do drama em cima as meninas embaixo os rapazes que tem vários casais a gente tem os protagonistas a tian xiei como aliei o bai jintin com o winzen que é o sexto príncipe certo vamos aqui continuar vendo os outros personagens a gente tem a chen xiao yun como a hao jia e a gente tem o eduardo dan como o in son o segundo príncipe esse ator é maravilhoso e ele é maravilhoso fazendo vilão temos o xão long como o ui chi chi winchi né o quinto príncipe que é muito comédia com a sua esposa power girl maravilhosa a fã shui chi como a chan guanjin esse casal eu adoro esse casal gente ele é muito engraçado esses dois tipos ele apanha tanto dela temos a liu linzi como a yuan yin né que é a princesa ali que casa com o protagonista também e temos o liu guanlin como o in yang o terceiro príncipe que é uma comédia esse cara é muito bom a gente morre de dar risada com ele aqui nesse drama todos os personagens são muito bons os bons e os maus tem uma sinopse muito legal aqui no canal quem não viu a minha sinopse depois eu vou deixar no card no corte desse vídeo aqui para você ver a sinopse completa certo então aqui vamos ler a sinopse resumida por causa de uma seleção de casamento garotas de todo todo mundo se reúne em xinxu ao xinxuam in zen um dos seis jovens mestres de xinxuam que se mantém discreto e liei que só quer trabalhar duro e não ser selecionada eles inesperadamente formam um relacionamento e juntos iniciam uma nova vida onde se deparam com inúmeras situações e se completo complementam na superação delas é aquele casal que não queria ser mas teve que ser por isso que eu falo que às vezes é essa questão de casamento arranjado às vezes dava muito certo a gente pode olhar isso com maus olhos hoje mas tava certo muitos davam certo e esse aqui é mais um draminha que mostra um casamento arranjado que deu certo e é tão bonitinho os dois gradualmente desenvolvem gostos semelhantes à medida que seus corações se sincronizam eles crescem com outros irmãos e irmãs com diferenças de personalidades e destinos vivendo uma vida diária colorosa calorosa como uma família então eu gosto muito desse drama porque ele é focado na família tem as tretas políticas sim mas ele é bem focado na questão das relações familiares isso é bem legal eu gostei bastante né então aqui tá minha dica dessa semana né que é new life begins um drama maravilhoso vale muito a pena a tia falando que indicação maravilhosa maravilhosa né tia tá na lista ainda não vi ela está falando esse drama é muito legal é muito gostoso e merece serviço sabe gente então tá aí a minha dica de drama dessa semana que eu acho que vale muito a pena ser assistido e aí e aí o